Sim, damos. ...many, nori. Não foi? Dependentes, por valide trazemos o nome. Dependentes e rural. Ei.... Não ficam semelhantes em remar. Olha. Papa. Guai. 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 Abi, gimana kita dapat itu? Gimana? Itu. Di atas. Hah? Di atas. Di atas mana? Begitu apa? Ini anunya Abi? Hah? Anunya Abi? Ini? Iya. Abis itu pandu di atas. dawga juga? Gak jih traveling? Tidak pergi. Gak jih theirs kamul. Jih出来. An加in. Agung... vanMA rambut. N persparen vieram. N pasparen saham. Vamos lá. Vamos lá.